e aí galera boa tarde pessoal e aí vamos mais o vídeo aí né vamos ver aí falar mais sobre o nosso vaso vg1 né isso aqui eu já lixei já deu o fundo branco e eu vou mostrar pra vocês aí eu decidi já que cor eu vou tá trabalhando neles fiz alguns testes de cores aí e é que eu mais gostei pra gente fazer um um sistema de adesivo nele depois né de stencil foi esse verde verde amazônia aqui ó então a gente vai trabalhar em cima deles e o vaso ânfora aqui pessoal ó eu lixei também mas eu vou entrar com mais mão de massa nele porque ele ainda ficou com algumas partes meia funda né mas vou falar pra vocês em quando a gente trabalha nele é como vg1 ele direto sem sem alça ele é fácil de trabalhar pra caramba fica rápido mas quando você entra as alça nele ele fica um trabalho tão delicado pessoal tão delicado ó eu por exemplo aqui para lixar ele eu consegui quebrar essa alça duas vezes eu tive que refazer ela por duas vezes lixando então tem que ter uma delicadeza para poder lixar esses contornos aqui porque tem que ser bem na maciota mesmo se fosse forçar muito né é não é que ele quebra a alça mas ele quebra a parte de massa e você tem que entrar de novo refazer aquela parte de quebradinho da massa mas tá ficando um trabalho bem bonito eu tô gostando né então eu vou entrar com ele outras mão de massa nele aqui beleza e depois que eu tiver com as massas legal e lixada aí a gente vai entrar com a mesma cor de tinta que eu vou entrar nesse aqui hoje pra gente seguir o mesmo trabalho e hoje em particular eu quero agradecer também a margarete ferraz né e a oficina das artes lá brigado aí lembra que estava fazendo aquela bagunça de do extenso lá e elas me falaram ó utiliza lá é passa com a massa corrida espátula zinha fica um trabalho meio em relevo mas fica legal e tal e eu fiz bastante teste esses dias e eu gostei muito do resultado ó aquele que eu tava apanhando bastante ó deu um pouquinho toda de retorno mas como é massa corrida você consegue com um pauzinho de laranjeira aquele pauzinho de um pauzinho de unha né de coisa unha e um algodãozinho úmido você consegue limpar porque é massa corrida você consegue ir amolecendo e tirando né então foi um trabalho bem legal ó aqui também eu fiz o teste na massa corrida beleza gostei muito da das dicas não tinha feito como eu digo pra vocês eu não costumo trabalhar muito com o extenso estou começando agora então estou pesquisando bastante aqui foi outros trabalhos que eu fiz os testes também beleza mas ainda não é não é dentro do que eu quero porque na verdade eu não queria com relevo eu quero que ele fica como se fosse pintura no vaso liso e é aí é onde eu estou apanhando bastante mas essa dica delas aqui eu vou fazer muito trabalho em cima desses dela aí só que também pelo que eu pude perceber é um trabalho com você ele é muito utilizado em partes planas né se você for utilizar nesses trabalhos aqui você não consegue fazer usar eles e você não consegue centrar por exemplo ó fazer uma tira aqui ó ele não consegue ficar certinho nivelado então ele fica tombando é onde ele suja muito eu fiz uns testes e ele deixou bastante borrado mas a gente vai vai dando jeito a gente vai achando aí buscando mais dicas até a gente achar a solução aí beleza pessoal então voltando aqui é o nosso vaso vg1 vg1 e o nosso vaso ânfora como eu falei aqui ó é esse do daqui da alça a gente vai entrar com mais uma umas partezinha de de massa vamos lixar mais delicadamente e no próximo vídeo a gente já vai trazer ele pintado a gente tentar fazer eu vou decidir que tipo de extensão a gente vai fazer neles pra gente fazer o extensão neles beleza então aqui ó essa é o verde amazônia nós vamos dar uma vamos entrar com ele agora vamos dar uma proteçãozinha aqui na bagunça beleza pessoal a gente testa dá uma testada nos jatos isso aí né bem tranquilo para não não escorrer então primeiro tu dá uma queimada e depois você entra com uma outra mão né pintando ele ao todo e aí Olha eu dando cabeçada aqui O chip está batendo na câmera Não esquece de colocar Um papelzinho embaixo Para a gente poder ir virando ele Pronto Agora a gente vai esperar Cinco minutinhos E a gente dá a segunda mão nele Beleza? E aí pessoal Tamo de volta aí né Esse aqui é o trabalho agora Dei a segunda mão já Esse aqui é o verde Amazônia Spray da Colorgin Beleza? Amei esse tom de verde Eu fiz um teste neles ontem E aí E aí E aí E aí E aí E aí